A primeira senadora mulher a ocupar o cargo pela Paraíba falou sobre os desafios no Senado. Ela teve mais de 830 mil votos e garantiu a segunda vaga na Câmara Federal. Pela primeira vez na história, a Paraíba elege uma mulher ao Senado. Daniela Ribeiro, do Progressistas, garantiu a vaga em uma eleição apertada. Em coletiva dada à imprensa, ela agradece e fala sobre a necessidade dos políticos se unirem e trabalharem juntos. Eu não vejo como um representante pode entrar em confrontos pessoais ou partidários. Eu acho que nosso partido tem que ser a Paraíba e tem que ser o nosso país, o Brasil. Daniela lamenta ainda o fato do senador Cássio Cunha Lima não ter conseguido a reeleição. Acredito que foi uma grande perda para a Paraíba porque ele sempre trabalhou muito pelos paraibanos, foi como governador, como senador e eu digo para você que eu sinto muito porque eu acho que a Paraíba perdeu bastante em não elegê-lo. Daniela foi eleita para a segunda vaga ao Senado com mais de 830 mil votos, o que representou 24,25% dos votos totais. A vitória ao Senado chega após 11 anos de vida pública. Daniela foi vereadora em Campinangrande e depois eleita deputada estadual em 2010, sendo reeleita na Assembleia Legislativa da Paraíba em 2014. Minha missão estava cumprida na Assembleia e agora seria um novo tempo. Então agora é tempo de focar no Senado Federal. Minha gratidão pelas pessoas que estarem me vendo assim, com esses olhos de nova liderança, sobre essa questão de governo, mas eu vivo hoje e hoje eu tenho muito respeito ao povo paraibano. Então eu fui eleita senadora e é para lá que eu vou, com muita força, trabalho e com a certeza de cumprir o meu dever. Eu falei que ela conseguiu a segunda vaga para a Câmara Federal, mas é na verdade para o Senado Federal. Parabéns à Daniela. E daqui a pouco no Tambaú da Gente, Karine Tenori entrevista o senador eleito...